Muita gente quer saber se é possível se alimentar melhor, ser saudável e pagar pouco. Ah, eu vou te dizer que é super possível e eu vou te mostrar como. Hoje a gente vai falar de doce. Doce que é o meu ponto fraco e eu acredito que seja de vocês também, é! Mas eu tô aqui pra te mostrar que é possível fazer doces um tanto saudáveis, gostosos, utilizando vários tipos de ingredientes, inclusive frescos, como frutas. E já que a gente tá falando de doce, a fruta que mais combina, tem um sabor indiscutível, custa pouco, é o coco. Hoje faremos o doce com coco. Bora fazer brownies, é! Eu que não sou muito doce, vou mergulhar nessa receita com vocês porque a gente vai fazer junto. Já vou colocar o chocolate naquela técnica muito famosa, technique, ou taco. Põe a manteiga pra derreter junto e a gente vai misturando aqui aos poucos. Três ovos. Ó, vou dar uma dica pra você, desperdício zero. Você vai pegar a casca do ovo, vai misturar com a casca do coco, bate tudo junto no liquidificador, faz um belo dom adubo. E agora eu vou colocar a farinha aqui dentro, aos poucos, pra eu não empelotar. É hora de você ver se você tem coordenação motora. O chocolate com a manteiga derreteu. Peguei a castanha aqui dentro. Ó, que bonitinho isso aqui. Pode comer agora, já? A gente vai reservar e vamos fazer o recheio. E depois vamos ser feliz. Bastante feliz, né? Porque doce é mó bom. O amasso tá descansando, a gente vai fazer o recheio. Que é muito difícil, demanda muita técnica. Óbvio que quando eu falo isso é porque a receita é muito fácil. A gente põe a manteiga pra derreter. Aí a gente põe o leite. E já vou tacar o açúcar. Nossa, quanto açúcar! É doce. Fazer o açúcar mascavo, não é refinado, é orgânico. Bora ralar o coco. Esse é o trabalho que você dá pra quem vai comer o brown. Seus filhos, seus irmãos, meu povo que você tá cozinhando. Sobrou um pedacinho. Já pensou que a gente tá num programa chamado Saudável Pra Todos? Fazendo refeições de até 10 reais a porção. Uma receita saudável custa menos de 10 reais a porção. Vou pegar uma forma que está revestida de papel manteiga. Não tenho papel manteiga, calma. É só passar manteiga, vai jogar um pouquinho de farinha, vai dar aquela mexidinha. Vamos levar pro forno agora e comer e tomar um café e essas coisas todas que se faz com um brownie gostoso. Uma receita saudável, deliciosa, que custa até 10 reais por porção. O que você vai fazer? Você vai continuar com a gente, toda semana tem receita. Se inscreve no canal, aperta no sininho aqui e juntos a gente vai mudar o mundo com o seu Garf Fá. Tchau. 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 Tchau.